É Ibarabu, Imojubara, é Bacoche, Ibarabu, Imojubara, é Madeco, Ico, Ibarabu, Imojubara, ela é baretulona. É Ibarabu, Imojubara, é Bacoche, Ibarabu, Imojubara, é Bodeco, Ibu, Ibarabu, Imojubara, ela é baretulona. É Ibarabu, Imojubara, é Bocche, Ibarabu, Imojubara, é Madeco, Ico, Ibarabu, Imojubara, ela é baretulona. É Ibarabu, Imojubara, é Bacoche, Ibarabu, Imojubara, é Bodeco, Imojubara, é Bodeco, Imojubara, ela é baretulona. É Ibarabu, Imojubara, é Bacoche, Ibarabu, Imojubara, é Madeco, Ibarabu, Imojubara, ela é baretulona. Ibarapô, 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 Ibarapô. 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 Ibarapô, Ibarapô. Ibarapô, Ibarapô. 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 Ibarapô.